Opa, então vamos lá, Bruno aqui para mais uma aula com você, e a gente está entrando numa parte aqui no curso, no módulo a gente vai falar um pouco sobre contingência e como você se manter vendendo com consistência no mercado, por longos períodos, assim. E aí, nesse primeiro papo que a gente vai ter, nesse primeiro módulo, é legal a gente falar um pouquinho sobre qual é o comportamento que você tem que perseguir para você conseguir ficar perene no mercado, você ficar consistente muito tempo vendendo, e não acontecer com você, o que normalmente a gente vê acontecendo com muitas pessoas nesse mercado, que a pessoa dá um pico de venda absurdo, ela consegue vender para caramba, para caramba, para caramba, daqui a pouco ela cai e não consegue mais voltar nem na metade do que ela estava fazendo antes. E não é esse tipo de comportamento que a gente quer que você tenha, ao invés de ter vários picos de venda e ficar um tempão sem vender, a gente quer que você aprenda a ser consistente, que você não tenha pico tão alto assim de venda, mas que você se mantenha consistente no mercado, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente para fazer isso. Primeiro de tudo é que quando você quer vender por muito tempo, ficar perene nesse jogo, você vai precisar de contingência, você vai precisar aí de ativos para você conseguir vender, vai precisar de perfil, vai precisar de bem, vai ter que ter contingência de domínio, de servidor, isso a gente fala um pouquinho mais na próxima aula. Mas agora eu quero que você entenda que é muito mais importante você manter uma média de venda de repente até um pouco mais baixa, só que vender consistentemente, do que ficar tendo aqueles picos de venda e depois ficar desesperado. Então, primeiro ponto, você precisa ter contingência para se manter no jogo o tempo todo. Segundo ponto, procura atuar sempre dentro das políticas do Facebook. Normalmente, o que a gente vê de gente aí dando esses picos de venda absurdos e depois ficando um tempão fora do jogo, a gente vê que a pessoa consegue uma brecha ali para subir um funil, subir um anúncio, subir um criativo que está fora das políticas do Facebook e de repente consegue vender para caramba, só que cara, isso não tem consistência a longo prazo. É questão de tempo para o Facebook achar essa prática, achar esse criativo e às vezes a pessoa toma um bloqueio de tal forma que ela não consegue voltar a subir mais nada. Ela não consegue ter nenhuma conta sem bloqueio, ela não consegue ter nenhum anúncio aprovado por causa daquela prática que ela fez fora de política lá. Então, adiantou ela dar aquele pico de venda absurdo e depois ficar três meses sem conseguir subir uma campanha porque está sendo perseguido ali pelo Facebook em função das regras que ele infligiu. Então, não faz isso. Procura sempre ter consistência e trabalhar dentro da regra do Facebook, dentro das políticas, procurando manter consistência nas suas vendas. Esse mercado é o jogo de quem é consistente e não o jogo de quem dá esses picos loucos e do nada para de vender porque fez alguma besteira, alguma estratégia que não é ideal para usar dentro do Facebook. Beleza? Então, procura consistência, vender num patamar de repente um pouco mais baixo, mas sempre é muito melhor do que ficar tendo pico louco de venda e depois sabe Deus quando que você vai conseguir voltar a anunciar. Beleza? Então, consistência é a palavra-chave. E a gente se vê aí na próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre estrutura de contingência e como que você se prepara para jogar esse jogo de consistência no mercado. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula. Beleza? 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 Beleza?